mochilô sabático em Pampa Linda no Parque Nacional na Rua El Huapi e hoje a gente vai até a Garganta del Diablo do Cerro Tronador vamos ter que caminhar uns 8 quilômetros na Estrada de Terra estamos fazendo um pequeno desvio para conhecermos o Ventisqueiro Negro vamos lá estamos no Glaciar Manso em Ventisqueiro Negro e aqui como vocês podem ver chega carro carro, tour, turístico, vans para todo mundo em cima o Glaciar Manso e embaixo é outro Glaciar que é o Ventisqueiro Negro parece um monte de terra mas é gelo também e embaixo o Lago Manso composto pelo derretimento do gelo vamos andar mais um quilômetro até o início da trilha da Garganta do Diablo bem-vindos à Base del Cerro Tronador aqui na base tem uma confiteria agora vamos conhecer a Garganta del Diablo chegamos na Garganta del Diablo a gente govei essa vista na travessia de Colônia Suíça Pantarinda e eu achei mais legal verdura de travessia do que aqui de perto e agora vamos embora por oito quilômetros na estradinha de terra até Pampa Linda e amanhã a gente continua nossa exploração por aqui e aí e aí e aí e aí e aí